Aí pessoal, notícia de última hora aí, ó. Michelle Bolsonaro fez uma postagem aí, né? Discriminando religiões africanas. Dizendo que são das trevas, do diabo, né? Não sabendo ela, ela tá num país laico, né? E o Twitter baniu a conta dela. Tá banida aí, suspensa aí por tempo determinado. Até ver qual vai ser a condição aí. Então quer dizer que a família Bolsonaro, mais uma vez, recordista aí de tomar banimento de rede social. Eles falam as besteiras. Humilham as pessoas, metem, fazem discurso de ódio e depois ficam reclamando por que a conta foi tirada do ar. Eu aposto aí que logo, daqui a alguns minutos, alguns segundos aí, ela vai fazer uma declaração em outra rede. Bolsonaro vai falar, dizendo que são culpados, coitados. Mas não, pessoal é gente ruim, pô. Pessoal é gente ruim. Não gosta de negro, não gosta de homossexual. Tem problema sério esse pessoal aí. E as contas são banidas e eles botam a culpa no... Quem corrigiu o erro, não nele que fez o erro, né? Eles cometem o erro, quem corrige o erro que tá errado. Mas valeu, pra Bolsominion vale tudo. Um abraço, até mais, galera. E aí